Oi, gente! Posso ficar aqui com vocês? O lugar tá vazio, fazer o quê? Fica, Veridiana. Mas por favor, né, Veridiana, só não arranja confusão, porque a gente quer curtir o show na parte. Ah, isso até parece que eu sou um monstro. Olha, queridinha, monstro você não é, mas que você às vezes se comporta de maneira monstruosa, né? Vale a pena ressaltar. Sabe, depois de todo o esforço do duper alto pra trazer todo mundo pra cá, você quase estraga tudo, sabe? Ai, gente, eu tava só de curtição, o que que tem? Destruir um quarto de hotel não é curtição, Veridiana, é loucura. Ai, e você, Normadinho? E você? Vai entrar na onda desses malas sem alça e me apedrejar também? A gente que foi sempre tão amiga, né? É, você só se esqueceu disso nesses últimos tempos, né, Veridiana? Desculpa, mas dessa vez não vai dar, não. Ah, então é assim, rejeição total. Que legal. Mas fiquem sabendo, se eu sou ruim com uma amiga, eu sou muito pior com uma inimiga. Tá? Vou até esperar pelo último. Ai, 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 meu Deus do céu, o que que essa louca quis dizer com isso? Será que ela vai aprontar de novo? Não, não, Laurinha, fica tranquilo, que cão que ladra, não morde. Opa, olha, o show vai começar, hein? Vamos aproveitar. Boa noite, galera! Bom, como o nosso é um festival de música, vamos logo a ela. E agora com vocês aqui no palco, Alex Bacelar! Fala, galera! Alex Bacelar na área. Vamos mandar um sonheirado? Então, Maria, pensa na minha proposta, pensa com carinho. Seu nome, ir com você pra Paris é uma ideia maravilhosa. Estudar a moda lá, então, nem se fala. É isso. Mas, você me pegou de surpresa. Não sei nem o que te dizer. Vem aqui. De qualquer forma, é melhor a gente conversar isso num outro momento, né? Nossa privacidade. Tá certo. Como você quiser. Então, vou pegar o negócio no meu quarto, depois eu te enxergo de encontro, tá? Vai lá. Tudo que eu faço é pra te mostrar Qual é o seu perfeito pra você me amar Seja meu espelho Senta meu olhar Nos dias de frio Te fazer sonhar Toda noite te desejo aqui A meia luz do meu quarto Pra mim Como é grande Como é grande Meu amor por você Só não me diga Que não me quer mais Sempre que eu te desejo Te ganhar Todo mundo sabe De quem quer te conquistar Vai fora! Vai quebrar o quarto! Sai fora, São Mané! Peraí galera, calma galera Galera, olha só Se vocês me deixarem explicar Não fui eu que quebrei o quarto, gente Não fui eu! Que bom que você vai pra Paris com o Luciano, Marina Porque eu vou pra Barcelona com a Paloma Bom, que bom que os dois lugares não ficam tão perto um do outro, né? É isso que sobra do nosso amor, Marina? Essa ironia, esse ressentimento Eu achei que tinha uma coisa maior entre a gente Eu também achei, Caio Mas você fez questão de estragar tudo Você fala como se isso fosse o ponto final da nossa história Mas é isso que você quer? Marina, olha pra mim É isso mesmo?